Abertura Hoje está de andar neste lugar Tudo acontece quando Ele quer Pra ser abençoado basta ter fé E bem as lutas louvar O coração sincero adora O crente quando adora Deus abre o céu como está abrindo agora Então chegou a hora O dia esperado da sua vitória Não é coincidência, é providência Você irá sorrir, você está aqui No lugar certo, na hora certa Pós-senhora, todos os nossos combatentes Está no ar mais um programa da Central de Adolescentes Estamos situados aqui na Avenida Farrapes 312 Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira Nosso superintendente do ensino É o pastor Jame Schmidt Vieira E estamos aqui Eu e meu querido irmão Jezer Rosa, paz e seu irmão Jezer Paz e seu irmão Marcos Leonardo Uma grande alegria estar aqui com você nesta manhã Aleluia, glória a Deus Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Vamos estar aí em mais ou menos 50 minutos E Deus certamente fará coisas extraordinárias Monjezer, como é que eu posso Eu gostaria de saber como é que a gente pode Quem sabe fazer com que essa programação Chegue a outras pessoas Compartilhando Seus amigos, sua família Colocando no seu status Linkzinho da programação Compartilhando nos seus grupos do WhatsApp E assim, também deixando o like Que o YouTube vai ver que essa programação Este vídeo tem uma certa relevância Aleluia, glória a Deus Glória a Deus E irmão Jezer, vamos estar aqui comentando Durante a programação Uma palavra que nós estávamos meditando Mas antes de nós lermos essa palavra Nós vamos estar falando alguns anúncios Sobre algumas atividades aqui da sede internacional E logo depois desse anúncio Nosso querido irmão Davi Que está conosco na técnica Se for possível Eu colocasse um hino Um hino para que nós Venhamos dar aquele intervalo Para pegar aí sua Bíblia O que mais que a pessoa pode pegar, irmão Jezer? Água Pegar água Um Jezer trouxe sua água na sua caneca Também pode pegar uma caneta Um lápis Um bloco de notas Enfim Exato O que você achar necessário Para esta programação E Deus vai realmente Vai estar Te guiando em todas as coisas Em nome de Jesus Bom Jezer Para nós começarmos com os anúncios Eu gostaria de saber Qual atividade que tem alguns jovens Quem sabe se reúnem Eu sei que tem um culto segunda-feira E é interessante Por mais que não seja O Departamento da Juventude Estejamos no programa Da Central de Adolescentes É interessante nós comentarmos sobre isso Porque eu creio que quem sabe Muitos moços e muitas moças Não sabem os cultos Que ocorrem na segunda-feira Irmão pode falar um pouquinho sobre eles Toda segunda-feira Às 19h30 19h30 Temos culto Dirigido pela Juventude No Centro Evangelístico Que é Na Rua Garibaldi Agora Não me viu Eu olho o número Olha irmãos Eu creio que é 445 Mas se não for É Antes da A gente entrar aqui na Farrapos A gente entrar na Rua da Igreja Dobre Entra na Na Garibaldi E tu vai Tu vai ver que tá É bem claro Porque o prédio que a gente tem ali É bem grande Sim Então vai estar iluminado Vai ter até uns irmãos Na frente da porta Evangelizando Irmão Estevam Irmão Iago Irmão Bruno Na portaria E você vai estar se localizando Mas eu acredito que seja 445 Mas se não for Antes de entrar na igreja Só entre na Garibaldi E você vai encontrar Exato Temos também Todos os sábados Culto da Juventude Aleluia Temos ensaio do caral Às 17h30 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 Lembrando que temos culto público Dirigido pela Juventude Às 19h30 também Aleluia Também temos nosso culto Você moça 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 e moça Pode estar Participando E também Antes do ensaio Antes do culto Em Mongés Das 9h até 17h Nós temos Consagração 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 Você pode aproveitar Essa oportunidade Para buscar a Deus Para se envolver com Deus Para falar das coisas de Deus Eu Eu particularmente Mongés Eu admito que Jejuar pra mim em casa É algo muito difícil Pra mim também É uma batalha Mas Deus vai me dar vitória Mas assim ó É uma guerra Porque em casa Parece que tu tem Tu fica mais acomodado Tu fica quem sabe E surge coisas pra fazer Os rios Nem é coisa necessária né A pessoa fica se enrolando ali Quando vê Acaba comendo Esquece que tem jejum Exatamente Então se você tem Horário livre no sábado Você pode estar Das 9h até 17h Seja muito bem-vindo Na nossa consagração Vai estar ali Os nossos pastores Alguns líderes da central Irmão Ronei Irmão Christian Irmã Camila Irmã Isabel Que são alguns líderes Irmã Catiane Irmã Miriam Que é secretário Irmão Israel Que é um secretário Então você vai estar Se consagrando ali Junto com seus líderes E Deus vai estar Abençoando As nossas vidas Em nome de Jesus Amém Glória a Deus E sexta-feira E Mongezer Na verdade Segunda-feira Nessa semana Geralmente é sexta-feira Mas nessa semana Que está para vir Vai ser segunda-manhã O que nós temos Vale a adoração Aleluia Glória a Deus Vamos ter vale a oração E você também É nosso convidado especial Glória a Deus Amém Glória a Deus Mongezer Vamos ouvir Um louvor Amém Adoro louvores Glória a Deus A profecia em Joel Se cumpre hoje aqui O Espírito de Deus Se derrama em nós Novos cânticos Novos sonhos Nova visão Já se vê prodígios Os sinais de Deus Os céus estão abertos Sobre nós Estamos debaixo da nuvem Da glória de Deus Eu quero me cobrir Com essa virtude Que desce do trono Eu quero me vestir Com a autoridade Do invencível Eu tudo posso Eu tudo posso Posso tu em Deus Eu tudo posso Eu tudo posso Posso tu em Deus Eu tudo posso Eu tudo posso Posso tu em Deus Eu tudo posso Eu tudo posso Posso tu em Deus Posso servir e perdoar Imunizado na graça do Pai Anunciar aonde for O evangelho de vida Posso seguir Posso seguir sem me perder Monitorado por Ele A unção está sobre mim Como fogo a queimar Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Eu tudo posso Eu tudo posso Eu tudo posso Eu tudo posso Posso tudo em Deus Eu tudo posso, eu tudo posso, posso tudo em Deus Os topos dirão, bendita é o Deus de Abraão Já vivemos os momentos finais Todos os joelhos irão se dobrar Diante do mais alto trono Eu tudo posso, eu tudo posso, posso tudo em Deus Eu tudo posso, eu tudo posso, posso tudo em Deus Eu tudo posso, eu tudo posso, posso tudo em Deus Eu tudo posso, eu tudo posso, posso cumprir Deus Seus cemitérios para dar Não é sempre ser uma data pra entregar O seu calendário ninguém pode apagar Hoje está de andar neste lugar Tudo acontece quando ele quer Pra ser abençoado basta ter fé E em meias lutas louvar O coração sincero adora O crente quando adora Deus abre o céu como está abrindo agora Então chegou a hora O dia esperado da sua vitória Não é coincidência, é providência Glória a Deus, estamos de volta nesta programação Programação de adolescente, programação de jovem Estamos aqui nessa Nesse programa muito especial E Deus está no controle de todas as coisas Em nome de Jesus Agora irmãos, nós vamos estar comentando Uma porção das escrituras Da palavra de Deus Como diz Mongezer As sagradas letras Glória a Deus E nós vamos estar Trazendo aqui a tona um tema Que é o creio em Mongezer Que vai ser de uma importância fundamental Eu creio em Mongezer Que essa palavra Pelo poder da palavra de Deus Ela pode transformar vidas nessa manhã Aleluia Glória a Deus Mongezer, onde é que se encontra o texto? Se encontra Onde está localizado? Capítulo 5 Antes disso Antes disso Antes disso Pegue seu papel, seu caderninho Seu bloco de notas Uma caneta e um lápis Eu tenho certeza que você vai achar Algo interessante Glória a Deus Mongezer fazendo leitura da palavra de Deus Se encontra em 2ª reis Capítulo 5 Nós queremos começar a ler A partir do versículo 1 Ou se você tem Eu acredito que Poderia ir até O versículo 3 Até o versículo 3 2ª reis Capítulo 5 Versículo 1 Namã Comandante do exército Do rei da Síria Era grande homem Diante do seu senhor E de muito conceito Porque ele O senhor Dera a vitória à Síria Era ele Herói de guerra Porém Leproso Aleluia Saíram tropas da Síria E da terra de Israel E levaram cativo A uma menina Que ficou Ao serviço Da mulher de Namã Amém Até o 2º Melhor Mongezer Eu estava estudando aqui Até o 2º Glória a Deus Mongezer Glória a Deus E Mongezer Podemos dizer Que nós vamos Trazer essa palavra De meditação Isso é mais uma reflexão Porque nós sabemos Que não temos muito tempo Mas você já pode Deixar seu comentário Enfim Compartilhe essa programação Mas eu e Mongezer Vamos estar aqui Fazendo os comentários juntos Se Mongezer quiser Falar Ele tem total liberdade Assim como eu De igual forma Glórias a Deus E Mongezer Eu vou dar uma introdução Aqui Simples Mas aí o senhor Pode seguir falando Amém Sim Mongezer Aqui a palavra de Deus Combatente Moço e moça Está falando Sobre Um comandante E sobre uma menina Ou seja Nesses dois versículos Que a gente lê no capítulo 5 De 2º Reis Segundo livro dos reis A gente percebe Que a história Começa relatando Nos dois primeiros versículos A história de dois personagens Aleluia Mas nós vamos perceber Em Mongezer Que ao longo da história Ao longo dessa passagem Que nós lemos Esses dois personagens Vão ter características Diferentes Eles vão ter Quem sabe Podemos dizer Vivências diferentes Vão ter Conceitos diferentes Até porque a Bíblia diz Que Namã era um homem De muito conceito Mas Eles vão ter Princípios diferentes Glórias a Deus E em cima dessa palavra Em Mongezer Nós analisando O comandante E a menina Eu gostaria Que o senhor comentasse Quando o senhor Leu essa passagem O que que Veio no seu coração Porque É uma palavra Irmãos Que ela Nós vamos perceber Nós já vamos chegar Onde nós queremos chegar Se Deus nos permitir Mas É uma palavra Extraordinária E nós já vamos Estar comentando Mas Antes disso Mongezer O que o senhor Gostaria de comentar Mon Marcos Leonardo Aleluia Pelo que a palavra De Deus nos fala Aqui Namã era um comandante Do exército Do rei da Síria Homem De muito conceito Tinha um grande Significado para o rei Porque por intermédio dele Deus dera a vitória Para a Síria Era um herói de guerra Aleluia Porém Essa palavra aqui é forte Porém Ele era lefroso Ô glória a Deus Um homem Que tinha Um cargo alto Tinha um grande Significado para o rei Era um Homem importante Aparentemente Ele tinha Uma vida boa Isso é certo Que ele tinha uma vida boa Com certeza Tinha uma vida boa Com muitas regalias Mas A palavra de Deus diz aqui Porém Leproso Aleluia O que você entende Com isso Marcos Glórias a Deus Mongezer Então A gente está A gente está analisando Aqui esse versículo E olha só Coisa extraordinária A Bíblia Ela relata Primeiro As qualidades De Namã E depois Que ela fala O defeito Exato Porque Mais importante Mongezer Do que nós Ter feito Para Deus É as nossas Qualidades Veja bem Namã Ele tinha aqui Muito conceito A Bíblia diz que ele era Grande Era um homem grande Diante do seu senhor De muito conceito Porque ele O senhor Deu vitória Ou seja Não é que Namã Ele tinha mérito De alguma coisa Namã em si Ele pensava Que ele tinha mérito Mas a Bíblia Ela é clara Dizendo que foi O senhor Que deu vitória Exato Aleluia Mas Mongezer Na sequência A palavra de Deus Diz que ele era Leproso O que isso nos Revela Mongezer Que Aquilo que Deus Fez por Namã Por mais que ele Deu vitória Não apagava E não Vamos supor assim Ofuscava Vamos dizer assim Aquilo que Realmente Namã era Exato Porque Só nós Vamos contextualizar Agora um pouco Quando a gente vai Para o Novo Testamento Em Mongezer Existia um homem Que era um apóstolo Que escreveu quase A metade do Novo Testamento Eu não sei se foi a metade Ou um pouquinho mais Mas era um homem De muito conceito Também era grande Diante dos homens E ele começou A ser um santo Homem de Deus Ele começou A buscar Deus E esse homem A gente sabe Que é Paulo Glórias a Deus Mas mesmo ele Sendo um homem Que viu Jesus Que foi arrebatado Que pregava Que falava Que tinha dom Que era um homem Muito usado Nas mãos de Deus O próprio Deus diz que Colocou um espinho Nele E diz que A graça Bastava na vida dele Ou seja A gente pode dizer Que aquele espinho Na vida de Paulo Seria como se fosse A lépora de Namã Porque O senhor realmente Tinha dado vitória Para Namã Mas o que Namã Precisava entender É que mesmo O senhor dando vitória Aquilo que A essência A natureza dele Ainda estava ali E ele precisava Lutar contra essa natureza Exatamente Aleluia Então Mujás A gente vê Que nós temos Muitos de nós Eu acredito Todos nós Porque a Bíblia diz Que aquele que não peca Faz Deus mentiroso Em Eclesiastes Que não existe Tem um homem bom E que não peca Debaixo do céu Ou seja Se não tem nenhum Então Não é nenhum Não é nenhum Zero menos zero É quanto irmão Davi? É zero Glória a Deus Então Se não tem Então não tem Se a Bíblia está dizendo Que não tem Então não tem Então Veja que todos nós Mongézer E eu gostaria que o irmão Comentasse acima disso Todos nós Temos uma lépra Mas Essa lépra Mongézer Como é que a gente pode Enfrentar essa lépra? Bom Aleluia Como eu já falei aqui Como o Marcos falou A Bíblia relata Primeiramente As qualidades O que Namã Tinha de bom Mas ele era leproso Quem sabe Ele saia na rua Quem sabe Acompanhado por soldados Seguranças Porque ele era Um homem importante Tinha muitas regalias Comia bem Se vestia bem Tinha uma casa boa Grande Servos e servas Mas Quando ele entrava No seu quarto Ou quem sabe Quando ele ia tomar banho Ele via Ele via Aquilo que O que realmente Ele tinha Essa doença Porque Antes de Vim pra cá Eu até dei uma Pesquisada Sobre o que é a lépra E como são os sintomas Olha aí São manchas São manchas Assim que vão aparecendo Quem sabe A pessoa não liga muito Mas são manchas Que vão aparecendo A pessoa Pensa quem sabe Ah é do sol E vai deixando E a doença Vai se espalhando Vai tomando conta Quem sabe Você que está assistindo Você vê aquilo Que quem sabe E lidarmos com aquilo Que sabemos lidar Com a nossa lépra Sabemos lidar Com a nossa dificuldade É nós reconhecermos Que nós temos Essa lépra Porque Não adianta nada Nós queremos lutar Contra uma coisa Que nem a gente Sabe o que é E a morte espiritual Eu peço perdão Porque Enquanto eu falava Eu estava tentando Me lembrar do que eu ia falar Agora eu me lembrei Graças a Deus O que eu ia falar A morte espiritual É exatamente isso Mongezer A morte espiritual É uma morte Da qual Eu fisicamente Eu olho pro irmão Davi Eu olho pro irmão Marcos Pro Mongezer E eu vejo Que ele está bem As pessoas me aplaudem As pessoas me elogiam As pessoas falam bem de mim Ninguém Ninguém se afasta de mim A morte espiritual Ela é assim Os homens começam a se agradar Mas aí Deus olha O Miguel olha O Gabriel olha O Arcanjo olha E diz Não sei quem eu sei Não sei porque Eu não tenho comunhão comigo O céu não conhece Porque a Bíblia diz Que depois que Daniel Ele ora os 21 dias E Deus manda a resposta Quando tinha mandado no primeiro A Bíblia diz Mongezer Que a palavra Que do céu Que veio pra Daniel Ele diz assim Daniel Homem muito desejado Ou seja O céu tinha uma ânsia Pro Daniel O céu tinha um desejo Pro Daniel Mas o que acontece Meus irmãos Muitas das vezes Nós Isso eu não estou dizendo Que é o A Ou B Ou C Eu digo porque Eu também Sou assim Nós temos as características Muitas das vezes A gente prefere Que as pessoas Quem sabe O nosso irmão Até um líder Muitas das vezes Olhe pra nós E veja Que a gente está bem Mas a gente Não está nem preocupado Como é que Deus Está nos vendo Exato Glória a Deus Nós nos preocupamos Muito com aquilo Que os outros vão pensar E nós nos preocupamos Tanto com aquilo Que os outros vão pensar Que a gente vai ficar Preocupado O que eles estão pensando Sobre nós mesmos E nós ficamos pensando O que nós pensamos Sobre nós mesmos Então veja Essa estratégia do diabo Meus irmãos É fazer com que A nossa preocupação Em Mongezer Ela esteja Com mais prioridade Naquilo que os outros Vão falar Do que aquilo que Deus está falando De nós Porque eu achei Extraordinário Esse comentário Que o senhor disse Que quando nós Entramos no nosso quarto É aí que nós Vemos realmente Quem nós somos Porque aí não tem Uma plateia Nos assistindo Não tem alguém Nos assistindo Nós começamos A olhar pra nós mesmos Como o irmão falou A gente se preocupa Demais Com aquilo que as pessoas Vão falar Sobre nós Quando estamos na igreja Na rua Ou quem sabe Numa festa Com amigos A gente se preocupa Muito Isso eu falo por mim Porque muitas vezes Eu sempre resbalo Em cima disso A gente se preocupa Demais com aquilo Que a gente vai mostrar Para as pessoas A gente quer mostrar Para os outros Um sorriso no rosto A gente quer mostrar Que a gente está bem Na igreja Que a gente faz isso Faz aquilo Faz isso bem Faz aquilo bem Estuda Tem um bom emprego Tem um bom trabalho Faz uma boa faculdade Tem uma boa família Uma boa esposa Mas a gente se esquece De se preocupar Com aquilo que está Dentro de nós Aleluia Com aquilo que nós Estamos passando Com a nossa vida espiritual Com Deus E como você disse O que Deus Vê em nós A gente Aqui na terra Se preocupando Com o fulaninho A fulaninha Vai pensar de nós Enquanto Deus Está olhando para a gente E pensando Como é que está A relação dele comigo Olha o que essa criaturinha Está fazendo Está se preocupando Com os outros Como Vou entrar num assunto Aqui em mais Uma torcida de futebol Várias pessoas Torcendo por jogadores Por um time Que nunca Vai saber Que aquela pessoa existe E não se preocupa Com a própria família Não se preocupa Consigo mesmo Deus Que se preocupa Com a gente Que deu seu filho Por nós E nós Em vez de se preocupar Em ter uma relação Íntima com Deus A gente se preocupa Com aquilo Que as pessoas Vão pensar de nós E com a nossa relação Com as pessoas Que muitas vezes Não nos dão valor Não nos valoriza Mas o ser humano Do jeito que é Se preocupa mais Com aquilo que os outros Vão dizer Com a sua própria aparência Com o seu status Se preocupa com a sua vida No dia a dia No que mostrar para as pessoas Com que roupa eu vou hoje O que eu vou falar Para os meus amigos hoje Que piada é diferente Eu vou contar hoje Mas quando eu entro No seu quarto Quando está sozinho Como está a sua relação Com Deus Aleluia E irmão Géser Eu acredito que Em cima disso Que o irmão está comentando Eu acredito que Assim como o irmão diz De nós escolhermos Alguma roupa Pensando no que os outros Vão falar Ou tomarmos alguma coisa Eu vejo Mão Géser Que muitas das vezes Nós Porque a Bíblia diz Se alguém quiser vir Após mim Negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Não é negue o irmão Não é negue a irmã Negue-se a si mesmo O confronto Irmãos A palavra de Deus Que corta tanto de um lado Como do outro Esse confronto Está sendo para nós também Exato Eu vejo Mão Géser Que nós Muitas das vezes A gente toma uma atitude Baseado Naquilo que as pessoas Vão pensar Irmão Géser Mas Eu vou fazer direito Por que eu vou fazer direito Irmão Géser Porque minha mãe Quer que eu faça direito Irmão Géser Eu acho que eu vou fazer Medicina Por quê? Porque o meu supervisor Ele está fazendo medicina Irmão Géser Eu acho que eu vou comprar Uma roupa desse Tal maneira Por quê? Porque eu vi o irmão Usando desse jeito Porque a gente fica Tão preocupado Com o que os outros Fão pensar É de nós Porque nós não temos Comunhão com Deus É por isso que a gente Fica tão preocupado Porque a gente não tem Comunhão com Deus Porque se a gente Conhecesse Quem realmente Deus é Quem sabe a gente Até conhece Mas a gente Negligencia a voz de Deus Muitos Muitas pessoas conhecem Deus Falam com Deus Já tiveram Quem sabe lá atrás Uma história com Deus Mas hoje Hoje é só um passado Hoje a pessoa diz assim Eu li a Bíblia Tanto tempo Eu orava Tanto tempo Mas hoje não tem Mais comunhão com Deus Por quê? Porque ficou tão preocupado Naquilo que os outros Iam dizer Que se esqueceu Daquilo que Deus Pensava sobre ele Sim Aleluia Glória a Deus Então Irmão Géser Só para nós Finalizarmos Essa questão Sobre o que as pessoas Vão nos olhar Como as pessoas Vão pensar de nós Olha como é que A cabeça de Deus O Espírito Santo Ele pensa diferente De como nós pensamos Em 2 Coríntios Capítulo 6 Versículo 10 Versículo 9 Melhor Versículo 8 Por honra E por desonra Por infâmia E por boa fama Como enganadores E sendo verdadeiros Como desonra Desconhecidos Entretanto Bem conhecidos Como se estivéssemos Morrendo E com tudo É isso que vivemos Como castigados Porém não mortos Entristecidos Mas sempre alegres Pobres Mas enriquecendo A muitos Nada tendo Mas possuem tudo O que eu aposto Paulo estava querendo dizer É o seguinte O mundo As pessoas Elas vão me ver De uma forma E vão me enxergar Quem sabe Elas vão me enxergar Triste Elas vão me enxergar Como desconhecido Vão me enxergar Como um desonrago Vamos me enxergar Como enganadora Mas eu não estou Interessado No que as pessoas Vão dizer Eu quero saber O que Deus Pensa de mim E o Espírito Santo Está dizendo Que eu sou a imagem Semelhante Do Deus vivo Ou seja O mais interessante Não é o que os outros Não é o que os outros Vão pensar de mim Mas é o que Deus Pensar de mim Glória a Deus Glória a Deus Irmão Quer fazer algum comentário Mais a frente Glória a Deus Então vamos seguir Então meu irmão Se você está preocupado Minha irmã Com aquilo que os outros Vão pensar Lógico A gente não está dizendo Que nós não devemos Ter decência Descrição Conduta Caráter Princípio Porque isso a gente Tem que levar Para a nossa vida Mas o que eu estou Querendo dizer O que a gente Está querendo dizer É que a tua vida E as tuas decisões Não pode ser dirigido Pelo aquilo Que os outros Vão pensar Nós temos que viver Não por vista E sim por fé A Bíblia diz Que aqueles que são Guiados pelo Espírito De Deus Esses verdadeiramente São filhos de Deus Ou seja Nós não precisamos Nós não precisamos Não é uma questão De nós sermos Conduzidos Nós não precisamos Porque nós temos O Espírito Santo Então Se nós pedimos O Senhor O que o Senhor Quer que eu faça Ele vai nos mostrar Ele vai nos conduzir Então que a gente Venha ser dirigido Pelo Espírito de Deus Amém Aleluia Então Vamos lá Para a segunda reis Voltar Nós pulamos Um pouquinho aqui Mas Glória a Deus Por tudo Então irmão Géz No versículo 2 Saíram tropas Da Síria E da terra De Israel Levaram um cativo Uma anina Que ficou A serviço Da mulher de Namã Agora nós temos Um Outro contraste Nós temos agora Uma outra cena Nós vimos a história De Namã Como é que O que aconteceu Com ele Agora nós vamos Dar uma ênfase maior Ao que aconteceu Com a menina Então O que o senhor Tem a comentar Sobre Esse versículo Porque É de uma profundidade Extraordinária Então O que o senhor Gostaria de comentar Prefiro que você Comente primeiro Glória a Deus Então vamos comentar Né Irmãos Essa menina A gente vê Olha que coisa Extraordinária A Bíblia não relata Mas por a Bíblia Relatar que era uma menina Era uma jovem Ou seja Senão a Bíblia relataria Uma mulher Então A gente vê Que é uma jovem Irmãos Vamos botar aí De 12 a 19 anos Não 12 a 17 anos 12 a 16 12 a 16 Olha Das moças Das combatentes E a gente vê Irmãos Que Essa postura Que essa menina Teve Que a gente diz No versículo 3 Que a Bíblia diz No versículo 3 Que a menina Ela vê Irmão Géser Que Que Namã Está em um problema Que tem uma lepra E a menina Não reclama Ela acabou De ser tirada Dos pais dela Está cativa Em uma terra E ela não reclama Pelo contrário Esses dois tipos De pessoas Irmão Géser Existem as pessoas Que criam problemas E tem as que resolvem problemas A menina Ela se viu presa Ela se viu presa Exteriormente Porque por fora Ela estava livre Por dentro Ela estava livre Sim E lá dentro da cadeia Olha essa coisa tremenda Dentro da cadeia Dentro de um cativeiro Ela disse assim É o seguinte Eu estou presa Eles me tiraram da minha terra Me tiraram da minha família Mas é o seguinte Lá na minha terra Tem um profeta Que pode curar A lepra Do cara Que me tirou de lá Do Namã Olha Olha a postura Que essa menina teve Foi diferente Ela não foi uma menina pessimista Ela não olhou pra Não desejou um mal Exatamente Ela não tinha mago no coração Porque ela estava livre Pra perdoar Ela não estava pegada Ela não era cheia de si O que acontece Muitas das vezes Com a gente É com a gente O negócio é com a gente Se alguém quiser vir Após mim Negue-se quem Assim mesmo Assim mesmo Então o negócio é com a gente Ela não estava pegada No eu dela Porque Eu tenho certeza Se eu fosse levado Cativo Ele ia me revoltar Olha Já tenho um testemunho Aqui Por misericórdia Por misericórdia Então assim Essa é a postura Que Deus espera de nós Que Deus espera De mim A Bíblia Sagrada diz Para Timóteo Olha só Foge das passões Das mocidades Mas segue a justiça Ou seja Não basta só fugir Tu tem que seguir também O apóstolo Paulo Se esquecendo-me Das coisas que para trás ficam E avançando Parece que diante de mim estão Eu vou prosseguir Para o alvo Ou seja A menina Ela entendeu Olha que palavra extraordinária Olha a profundidade Dessa palavra Ela entendeu Que se ela ficasse perplexa E ficasse tão preocupada Em estar na cadeia Ela não conseguiria fazer nada Ela não iria evoluir Não iria conseguir sair do lugar Ela não iria conseguir liberar Quem sabe O perdão Mesmo que tivesse feito mal a ela Se ela estivesse Presa Aquilo que fizeram Se ela estivesse ligando Não dizendo Bom O ser humano em si Ele Eu falo por mim Eu iria ficar muito triste Revoltado Se acontecesse isso comigo Mas aqui Vemos que ela não estava ligando Nem desejando mal As pessoas que tinham feito aquilo com ela Pelo contrário O que a palavra de Deus fala No versículo 13 Disse ela A sua senhora Tomara que meu senhor Meu senhor Estivesse diante do profeta Que está em Samaria Ela desejava Tomara Olha eu estou querendo Por que você não está lá Que coisa extraordinária E ele restauraria Da sua lepra Aleluia E no 4 A Bíblia disse assim Então foi Ou seja Um comandante de muito conceito Grande Diante dos homens Ele ouve a voz De uma menina Porque ela tinha alguma coisa Para entregar Tinha algo diferente Ela tinha alguma coisa diferente Na mão Ele olhou para aquela menina Em Mongeza Ele disse assim Essa daí eu posso confiar Essa daí eu posso colocar Na minha loja Essa daí eu posso contratar Porque ela tem palavra Porque ela tem alguma coisa Ela não é só uma aparência Ela não está preocupada Naquilo que eu vou dizer sobre ela Ela não está preocupada Em morrer Porque Quem sabe naquele tempo Se tu falasse qualquer palavra Tu era morto Tinha que ser Sim Tinha que ser calado Então Bíblia disse Que então foi Na mão E disse ao seu senhor Assim e assim Falou a jovem Que é da terra de Israel Ou seja Tudo que a menina disse Na mão Disse agora de novo Agora Olha que coisa Extraordinária Em Mongeza Porque O irmão Jonathan Nós podemos comentar O irmão Jonathan Salazar Ele pegou uma mensagem Há uns tempos atrás E ele disse Que a diferença Dessa menina Para Na mão É que Na mão Ele estava ali Livre por fora Mas preso pela Lepra por dentro E a menina Estava presa por fora Mas livre Porque o que ela tinha Dentro dela Não podia ser preso Ela tinha uma mensagem Ela tinha alguma coisa Para entregar Ela tinha algo Da parte de Deus Sim Aleluia Mongeza Tem algum comentário? Se a gente correr o texto Eu consigo Glória a Deus Em qual versículo? Você me perguntou antes O irmão me perguntou antes Como a gente pode lidar Aleluia Exatamente Com aquilo Com a nossa Lepra Agora que nós já entendemos O que é a Lepra Nós vimos o caso Da menina Que ela não tinha uma Lepra Mas ela teve que lidar Com uma situação Que ia ser difícil Que ia ser penoso Para ela Mas ela soube lidar Agora irmão Gésar Eu faço a pergunta Novamente Como é que a gente pode lidar Com a nossa Lepra Vamos procurar o versículo aqui Aleluia Versículo 7 8 Veio Ó Ouvindo porém Eliseu Homem de Deus Que o rei de Israel Versículo 8 Ouvindo porém Eliseu Homem de Deus Que o rei de Israel Rasgara as suas vestes Mandou dizer ao rei Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim E saberá Que há profeta em Israel Veio pois Namã Com seus cavalos E seus carros E parou Diante da porta de Eliseu Então Eliseu Lhe mandou uma mensagem Lhe mandou um mensageiro Dizendo Vai Lava-te sete vezes No Jordão E a tua carne Será restaurada E ficarás limpo Namã porém Se indignou E se foi dizendo Pensava eu Que ele sairia A ter comigo E por si de pé Invocaria o nome do Senhor Seu Deus E moveria A mão sobre o louco O lugar da lepra E restauraria O leproso Não são Porém E se foi com indignação Então se chegaram a ele Os seus oficiais E lhe disseram Meu pai Se te houvesse dito O profeta Alguma coisa difícil Acaso não farias Quanto mais Já que apenas te disse Lava-te E ficarás limpo Até aqui Valeu O irmão Marte Leonardo Comentou antes Que muitas vezes Nós conhecemos a Deus Mas negligencemos A voz de Deus E também Antes ainda Perguntou Como nós podemos Lidar com a lepra Olha só que coisa O que eu vejo Aleluia Aqui Aleluia Primeiro Veio Pois Namã Com seus cavalos E seus carros E parou diante Da porta de Eliseu Então Eliseu Lhe mandou Um mensageiro Dizendo Vai Lava Sete vezes No Jordão E a tua carne Será restaurada E ficarás limpo Namã Com seu orgulho Com a sua soberba Mesmo Ele tendo Um ser humano Olha como O ser humano é Mesmo sabendo A nossa realidade Mesmo sabendo Como nós somos Nós chegamos Diante de Deus Deus Eu quero que o Senhor Me cure Eu quero que o Senhor Faça algo Extraordinário Na minha vida Mas quando Deus fala Tu quer mudar Se entrega Renuncia Nega A tua própria natureza Renuncia As tuas vontades Poder Falando É algo simples Mas é difícil Porque o ser humano Ele é orgulhoso Mas Deus nos pede Algo assim Não é algo complexo É algo simples Nós temos que renunciar Aquilo que está Nos afastando de Deus As nossas vontades E Namã Ele se indignou E falou Pensava eu Que ele sairia A ter comigo Por ser de pé Invocaria o nome do Senhor Seu Deus E moveria a mão Sobre o lugar da lepra E restauraria o leproso Ele achou Mas quem pensava Irmão Jesus Porém se indignou Pensava eu Quem estava pensando Namã Pensava eu Que ele sairia Ao meu encontro E fornecer de fé E os pensamentos do Senhor Não são Não são Igual os nossos Com certeza Misericórdia Valeu Não são Porvertura Habana E farfar Rio de Namasco Melhores do que Todas as águas de Israel Peraí Só rapidinho Foi basicamente isso aqui Ele mandou ele Mergulhar no Guaíba E ele queria tomar Um banho na Europa Foi basicamente isso Exato Ele disse assim Vamos contextualizar aqui Para ficar mais compreensível Ele disse assim Peraí Tu está dizendo Que eu tenho que tomar Que eu tenho que mergulhar Sete vezes no Guaíba Mas peraí Tem lá em Barcelona Tem lá em Paris Tem na Grécia Tem na Grécia Tem tanto lugar E tu quer que eu vá ali Naquele riozinho Nem precisa ir tão longe Tem Sei lá Algum sítio Com um lago limpinho Tem o sítio Tábiga Exato Tu quer que eu vá no Guaíba Irmão Aleluia Que prova Que luta O ser humano não consegue Mesmo diante dos problemas Namã sabia o que ele passava Namã sabia a sua realidade Mas mesmo com isso Ele não reconhecia Que Deus Que provia ele Que Deus que sustentava ele Ele não conseguia enxergar isso Mesmo quando ele chegava Em seu quarto Trazendo para os dias de hoje Mesmo quando você chega Em seu quarto Sente aquele vazio Você não quer ir para a oração Você não quer ir para o jejum E onde é que você procura Preencher esse vazio Nas coisas Ou em rios melhores Em festas Ou sai para passear Não estou dizendo que isso é errado Mas você procura Preencher esse vazio Com coisas que aparentemente Parecem mais fáceis Que não vão exigir muito de você Aleluia Oh glória ao nome de Jesus No versículo 13 Não No versículo É no versículo 13 A Bíblia diz Então se chegar a ele Os seus oficiais Ele disseram Meu pai Se te houvesse dito O profeta Alguma coisa difícil Acaso não o farias? Não o farias? O que você entende com isso Se o profeta tivesse falado Algo difícil Por acaso não o farias? Mesmo sabendo que eu não ia conseguir Eu ia tentar fazer Eu ia dar algum jeito Mas eu ia fazer Bom Géser Se Deus tivesse te pedido Algo difícil Por acaso não o farias? Deus Jesus Na cruz do Calvário Ele estendeu o braço E disse Para tu ser salvo Basta tomar uma posição Se arrepender dos pecados E tomar uma posição E andar comigo Mas a gente olha Para esse convite Bom Géser E a gente não consegue ver O homem de cabelos brancos Com os olhos Como chama de fogo A gente vê o homem desprezado A gente vê o homem Que não tinha nenhuma formosura A gente vê a mão furada O sangue escorrendo A gente vê as dificuldades A gente vê as batalhas A gente vê as lutas Namã estava diante De uma oportunidade Em um Géser Que ia mudar toda a história dele Mas Eu acho tremendo Por que que Eu não consigo compreender Por que que Eliseu Disse sete vezes Porque não bastava Somente uma John Wesley disse assim Dê-me cem homens Que não temam nada Senão pecado E não amem nada Senão a Deus E eu abalaria o mundo Mas só que Deus não precisa de cem Deus precisa de um Então Deus não precisava Que Namã Se humilhasse Pelo menos uma vez Mas Olha A ênfase E olha O peso Que Deus coloca Para que Namã Se humilhasse Não basta uma vez Tu tem que ir na segunda Não basta jejuar na segunda Tu tem que jejuar Segunda que vem Não basta orar na segunda Tu tem que orar Segunda que vem Tu tem que insistir Namã Todos os dias Tu tem que lutar Namã Tu tem uma lepra Tu tem uma carne E tu precisa lutar Contra essa carne Tu precisa entender Namã Que Hoje É sim o dia da tua oportunidade Mão Géser Hoje é sim o dia da tua oportunidade Mão Davi Que não está ali Aleluia Aleluia Hoje é o dia da minha oportunidade Mas Deus Ele está falando Mão Géser Por meio da palavra dele Que não basta hoje Mas basta amanhã Basta depois de amanhã Porque O homem interior Ele precisa ser renovado Quando Mão Géser? Todos os dias Todos os dias Ou seja Deus estava dizendo assim A pergunta era essa Eu quero mudar tua história Eu vou mudar tua vida Eu tenho uma promessa Para ti Eu tenho um caminho Um caminho Que é muito mais alto Será que tu esqueceu Namã? Aleluia Será que tu esqueceu Que o meu caminho Ele é muito mais alto Que o teu caminho? Será que tu esqueceu Que os meus pensamentos São mais altos Do que os teus pensamentos? Será que tu esqueceu disso Namã? Aleluia E eu estou dizendo para ti Que basta tomar uma posição Mas essa posição Tem que refletir na segunda Tem que refletir na terça Na quarta Na quinta E na sexta No sábado E no domingo É todos os dias É algo É algo sistemático Não é algo superficial Não é algo de repente Não é algo que tu vai dar um pulo Uma cambalhota E vai passar Tu tem que clamar Tu tem que orar Tu tem que buscar Deus Tem que ter uma vida com Deus Precisa ter intimidade com Deus E agora Aleluia Em cima daquilo que o Senhor disse Que o Senhor disse Que nós Não podemos Ter vazio Não podemos Tentar preencher o vazio Com coisas deste mundo Olha o que a Bíblia diz Vocês não vão se embriagar com o vinho Vocês precisam ser cheios Do meu espírito Aleluia O que faltava para a mamãe E o que falta para mim E para ti Nesta manhã Nós carecemos Da glória de Deus Romanos 3.23 Porque todos pecaram E eles carecem Da glória de Deus A gente é pobre A gente não tem nada O nosso espírito clama O salmista diz Assim como a corça Anseia por água Assim o meu espírito Anseia pela tua presença Assim eu desejo Estar mais perto de ti Eu sinto essa ânsia Eu preciso me encher Mas eu não vou me encher com o vinho Eu não vou me encher com o pecado Eu não vou me encher com a minha carne Eu vou me encher com o espírito Aleluia Oh glória a Deus O que o irmão tem a dizer? Louvado seu irmão Acho que você falou tudo o que eu ia falar Olha então Aleluia Aleluia Então veja irmãos A importância Temos 5 minutos Falei certo irmão Davi? 5 minutos Temos 5 minutos 5 5 minutos? 1, 2, 3, 4, 5 Passou rápido Passou voando Passou rápido Mas Deus vai nos dar vitória Aleluia Então assim ó Irmãos Vamos nos preocupar Aleluia E não Nos enchermos Com as coisas do mundo Porque Existe uma frase Que eu não sei de quem é Mas eu sei que tem Que é assim ó Todo ser humano Irmão Davi Tem um vazio Do tamanho de Deus Aleluia Irmão Gezer Tu tem um vazio Do tamanho de Deus Agora fala assim Irmão Marcos Tem um vazio Do tamanho de Deus Irmão Marcos Tem um vazio Do tamanho de Deus Combatente Moça Moça Você tem um vazio Do tamanho de Deus E Deus Ele quer encher Esse vazio Esse vazio Ele pertence a Deus Esse vazio Ele não pertence As coisas do mundo Ele não pertence A um vídeo De um youtuber A uma bola A uma Uma festa Uma social Uma garrafa Não Esse vazio Ele só pode ser Preenchido por Deus Esse vazio Que teu espírito Tá clamando Essas angústias Que a gente sente Que você sente De às vezes Sentir sozinho É o teu espírito Clamando Eu preciso Da glória de Deus Quem sabe Você Sei lá Ora Busca Vai uma vez No culto Mas você ainda Continua sendo Aquele tipo De jovem Que se vir No culto terça Falta sábado E vem domingo Se vir no culto Terça e sábado Já overdose De culto Falta o mês inteiro O que Que Eliseu Disparei Mergulha sete vezes Quem sabe A gente tá na sexta Né Mongeza Ou quem sabe mergulhou Tem gente que só mergulha primeiro E acha que já tá bem Não, eu digo mais Tem gente que bota só a ponta do pé Vídeo que tá frio Não mergulha Só coloca a pontinha do minguinho E acha que tá Deu Tô grande Tô muito bem Sabe como é que a gente tem que pular De um paraquedas De um avião Sem paraquedas Sem paraquedas Bom, Davi Entrega teu caminhão ao senhor Depois desconfia nele E o que vai acontecer Tudo ele vai fazer Tudo ele vai fazer Tu me viste Quando eu era ainda massa Ainda informe E todos E todos meus dias Foram escritos no teu livro Quão preciosos São para mim Os teus pensamentos E digo mais Meus pensamentos A respeito de vós Jesus o senhor São de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Aleluia Buscar-me eis E me achareis Quando Em Mongeza Quando Quando der uma Uma corridinha no posto Para entregar o jejum Antes das cinco Ou quando Buscar de todo o coração De toda a alma De toda a força De todo o entendimento Se voltar a Deus Fazer um propósito Com Deus Glória a Jesus Entregar-se Se voltar a Deus Mongeza Tem uma Suas considerações finais Quanto tempo nós temos Two minutes Dois minutos Dois minutos Misericórdia Glória a Deus Então Mongeza Com essas considerações finais Vamos estar encerrando Esta programação Vou deixar essa parte Para o irmão fazer Glória a Deus Eu agradeço A vida de cada moço Cada moça Que esteve conosco Nós Com os teus Não conseguimos expressar Tudo aquilo Que estava no nosso coração Mas certamente O que Deus Falou contigo O que Deus Falou conosco Vai estar gravado Neste dia E que Deus Venha abençoar A sua vida Guardar a sua família Neste dia de sábado Neste dia de consagração De oração De jejum E eu agradeço A participação De cada um dos irmãos Agradeço ao nosso querido Irmão que está Na técnica Irmão Davi E irmão Géser Quero dar uma palavra Não se esqueça Deus não quer Que você Mergulhe somente Uma vez Duas Três Deus quer que você Se entregue a ele Se entregue Mergulhe totalmente Não fique somente Um nível superficial E não pense que Uma vez só basta Só até o cancanhar basta Só até o joelho Só até a cintura basta Quando você se entregar Por completo Aí sim Você vai ver a diferença Aleluia O irmão poderia Cantar aquele corinho Pra nós Mas ele pode Cantar Irmão Marcos Aquele lá que você Quando tudo Quando tudo perante o altar Estiver Só então que tu pode ver Que o Senhor tem poder Jesus me ajuda Quando tu Vamos lá Vamos juntos Vamos lá Quando tudo perante o Senhor Estiver Estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No altar Glória a Deus Agradecemos a participação De cada um dos combatentes Deus abençoe a todos Que estão aí Nos quebramos aqui também Nós não sabemos cantar Mas estamos aqui Para a glória de Deus Deus abençoe os irmãos Até a próxima Em nome de Jesus É a hora do milagre Receba agora A cura dessa enfermidade É a hora do milagre É a hora do milagre Receba agora Meu irmão Faz feridade É a hora do milagre É a hora do milagre Receba agora A cura dessa enfermidade Ao invés de Deus O crente quando adora Deus abre o céu Como está abrindo agora Então chegou a hora O dia é esperado Da sua vitória Não é coincidência É providência Você irá sorrir, você está aqui No lugar certo, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir Nada pode impedir, veja Deus agir Você está aqui, no lugar certo, na hora certa Hoje a promessa vai se cumprir Nada pode impedir, veja Deus agir